Vamos lá. 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 o recalibre na ideia I use cantonais a going to in a conga I used to deliver a subway train a condivinor when college in a santa no power o the wind for labor I can see you from the camera oh it's never you Não tem um problema. Não tem um problema. Eu ainda não tenho medo. Isso não tem problemas. Mas em Libia, ela vai ter o aumento. Quando ela pega para fora, ela ainda não estava. E aí, vamos lá, vamos lá. Muito bom. 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 Muito bom.